Pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre carreira técnica e propósito de vida. É muito comum hoje em dia, na internet, em livros, em cursos de autoajuda, coaches, outros profissionais, sempre tentando direcionar e trabalhar com pessoas que têm dúvidas sobre o que vai fazer na vida, e isso é muito comum. Mas eu quero que ao final do vídeo você possa refletir um pouco mais o que é o propósito de vida para a gente, o que faz sentido para nós, o que nos dá prazer de fazer. Em geral, meus alunos sempre me procuram para perguntar sobre como é a vida profissional, na indústria, ou como docente, eles têm dúvida se ganha bem, se vão ser felizes, se são bem respeitados, ou têm status. E eu sempre comento com eles, eles sempre têm essa dúvida porque eles estão preocupados se vale a pena hoje se formar, ter uma boa educação. E eu comento com eles que terminem o curso, não tenham dúvidas, terminem o curso, tenham um diploma, ainda que hoje em dia existem outras profissões que não exigem mais o diploma, mas é super importante porque a maioria das carreiras ainda esperam ter uma qualidade na formação do profissional. Eles querem saber onde você se formou. Mas lógico, não abrindo também a outra possibilidade de que a gente pode descobrir novas aptidões, novas habilidades na vida, e isso a gente vai aprendendo ao experimentar, ao fazer, ao buscar. Eu sempre falo com eles, terminem, tenham o diploma em mãos e depois podem fazer qualquer outra atividade que lhes agradem. O ideal seria sempre ter algo que você goste de fazer e que tenha um bom salário, mas a realidade nem sempre é assim. Meu sobrinho me perguntou uma vez, tio, nossa, eu vejo você tirando fotos, fazendo viagens, você deve ganhar bem, né? Que isso é importante, né? A gente poder sonhar e também ter uma referência de outra pessoa para poder buscar algo, né? Mas isso não pode ser a sua motivação fundamental. É importante a gente desenvolver também o lado emocional. Então, eu como engenheiro fui aprender isso num trabalho voluntário, depois de alguns anos. Eu aprendi que a parte emocional também é super importante ser desenvolvida, não só a questão técnica. Então, eu fui descobrir isso tarde. Então, nem sempre a gente aprende tudo na faculdade. Eu queria que vocês não tivessem a ilusão de achar que sejam os pais, ou seja, a escola, são responsáveis pela sua formação até você atingir o sucesso. Parte da formação depende desses dois fatores, Mas boa parte depende do nosso esforço, daquilo que você está fazendo no dia a dia, daquilo que você está buscando fazer, e que você tem que ter curiosidade na vida, né? Descobrir coisas novas. Isso que é o prazer da vida. Eu levo um lema comigo que é o seguinte, vivendo e aprendendo. Então, a cada dia eu acordo e penso em novas possibilidades de aprender, com pessoas com formações diferentes, e entender que a vida é um constante aprendizado. A gente nunca sabe de tudo. O fato é, não foi fácil para mim, não vai ser fácil para você. Em geral, nós temos características semelhantes. Então, por exemplo, nós não temos regalias. A gente acha que as pessoas tiveram sucesso na vida, tiveram regalias na família, nem sempre. Eu, por exemplo, fiquei desempregado por dois anos, tive que pagar as minhas próprias contas, eu não tive ajuda. E eu sempre corri atrás, sempre na luta, e hoje também continua. Então, isso que é importante. A gente está sempre em movimento, buscando algo novo, né? Então, se você quer ser um médico, um arquiteto, um advogado, não importa, né? O importante é que você continue estudando e aprendendo coisas novas e buscando. Você pode ter duas condições. Ou você tem um propósito de vida definido, que você sabe realmente o que você quer fazer, e você vai, por exemplo, pedir só ajudas profissionais, ler livros de autoajuda para poder te direcionar melhor. Ou você pode ser outra pessoa que não conhece o seu propósito de vida ainda, né? E você pode, por exemplo, passar a vida toda buscando esse propósito. Não tem problema quanto a isso. O importante é você estar sempre descobrindo, sempre na busca, né? E percebendo aquilo que você gosta de fazer. Nós somos seres mutantes que a gente vai percebendo e mudando ao longo da vida, né? O importante é você estar em constante descoberta daquilo que você é e daquilo que você gosta. O que eu posso dizer é, aprenda a gostar do que faz. Isso exige alguns ajustes. Então, à medida que você vai aprendendo a ver o significado, a importância daquela atividade que você realiza, você vai ver que, principalmente, uma das coisas que eu costumo dizer, o benefício que ela traz. E, geralmente, isso é um benefício social. A importância da sua atividade traz algum benefício para outras pessoas. Então, reflita sobre isso também. E, finalmente, a gente consegue perceber que o propósito também não é só seu. é um propósito de vida que faz você feliz e outras pessoas também, as pessoas ao seu redor. Então, comprar uma casa, comprar um carro é importante também. Mas existem outros prazeres na vida. Então, eu toço para você que está assistindo esse vídeo, para que você encontre o seu propósito de vida, neste momento tão difícil de pandemia, e no mundo que a gente vive sob uma realidade virtual, através de redes sociais, a gente possa perceber que existe algo mais além disso, e que os problemas vêm. Nós aprendemos com os problemas. O importante é continuar caminhando, se esforçando. O seu suor é tão importante quanto a sua formação. Seja do cálculo, o curso de idiomas, ou seja, do laboratório de química a um curso de Excel. Continue aprendendo e sabendo que cada etapa é super importante para a formação e para o sucesso profissional e pessoal de vocês. Obrigado. Eu espero que você possa refletir sobre essa mensagem e que estou à disposição. Um grande abraço a todos.